E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mano, 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 hoje aqui vamos jogar Sky Wars e mano do céu Hoje eu tô aqui no Hypixel novamente porque a gente fez 7 mil kills E velho, mano, não deu nem 5 dias, eu acho que eu postei o vídeo das 6 mil kills, eu já tô com 7 mil kills, eu tô insano no bagulho Então velho, como o vídeo das 6 mil kills pegou quase 12 mil likes, vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo Mano, galera, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante, é muito difícil pegar 7 mil kills, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês no vídeo e vamos que vamos pras partidas que tá muito épicas, beleza? Então, mano, vamos tentar 10 mil likes, eu confio em vocês, fui! Beleza galera, vai começar aqui a primeira partida e mano, vamos que vamos ganhar isso aqui, espero que dê tudo certo Bom, basicamente mano, ó, ai meu Deus do céu, Sky Wars, Sky Wars, você vai dando uma coisa na minha vida que eu tô ficando muito assassino galera Sério, mano, tipo, a cada episódio, assim, tipo 10 dias, tá ligado? O nego já vem com mil kills a mais, mano, então o cara tá tipo um monstro, velho, o cara tá jogando todo dia Vocês devem tá achando, caraca, o cara não tem vida É galera, às vezes eu acho que eu não tenho vida mesmo, mas mano, não dá nada não A gente ganha isso aqui, ó, já vai pegar logo 10 mil kills nessa bagaça aqui, meu Vamos que vamos, já foi mais uma pra conta, moleque Bom, galera, basicamente, eu quero ir pro meio Pro meio, pro meio, pro meio, pro meio, vamos, 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 vou, Ferrari vai, 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 não, 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 não Boa, beleza Ó, uma flecha bugadona ali em mim, mas ok, tá Bom, mano, os melhores baús ficam lá embaixo, né Tipo, lá embaixo mesmo, né Então eu clavo aí, deixa eu vir aqui, pular aqui, boa Tá, desci A gente já vem aqui, já come aquela maçã douradinha E mano, agora aqui galera, só pegar os itens, mano, só Mano, acrescentar os itens aqui vem de boa, né Bom, vamos aqui, vamos aqui, galera Tentar ganhar essa partida, eu já matei um só, velho Eu quero matar, tipo, mais caras, né Mas tá complicado, eu queria uma enderpeel, enderpeel vai ajudar pra caramba Ah, mano, que raiva Vou ter que me focar lá no meio, peraí, deixa eu vir aqui Tipo assim, eu vou ter que fazer, tipo, o meu O meu centro de matar os players no meio Tá ligado? Porque daí aqui Eu tenho um arco AP, igual aquele cara ali, já vai, mano Vai rodar, filho, desculpa Você desculpa eu, mano, mas você vai rodar Oxê Ó um cara pelado lá Tá zoando com a minha cara, não, ó lá Ali tem um Boa Oxi, você tá batendo em mim, pera? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Tipo, ouvindo ou não, né? Tipo, sentindo Tipo, você querendo me matar Ah, entendeu Bom, eu te matei aqui Boa, tem aquele cara ali, ó Ah, mano, que raiva, errei o cara Bom, mas ok, tá Vamos subir, já estamos, mano, com três kills Isso, tá bom Isso, está ficando uma coisa bem bacana, né Toma Olha, ó Boa Pega esse cara aqui, galera Pega esse cara Pega esse cara Calma Boa Não matei Agora eu mato Boa Ok, tá Bom Cadê o outro ali, ó Nossa, acertei Esse pau vai matar Matei Nossa, velho Que kill bonita, mano Sério, mano O cara já tá insano, velho Boa, galera Vamos que vamos pra outra partida, mano Sério, mereceu seu like Beleza, galera Vai começar aqui, mano A segunda partida Espero que dê tudo certo E, bom, galera Vamos que vamos ganhar essa aqui Porque, velho Sério 7 mil kills é pra qualquer um Então A gente tem que honrar Todas as partidas Beleza Desse vídeo aqui Então, mano Bora, galera Bora que bora Desse aqui Já pega a nossa Esqueridíssima Maravilhosa Espada zica E, bom, galera Deixa eu vir aqui Me encantar, né Boa Beleza E, ok, galera Vamos que vamos pra cá Porque pra cá É a vida, né Pra cá É a vida É a vida Toma Oh Oh Acho que eu matei Desculpa, velho Escapuliu, tá ligado Até que a flecha Mas, uxa Foi sem querer Foi sem querer Beleza Já tô com o Protection 4 De peitoral Já tô com esse arco aqui Boladão Boa Calma 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 Calma, galera Calma A gente vai matar esse cara Tenho fé na gente Tenho fé na gente Boa 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 Matamos, GG Tá, só que agora tem um problema, velho Tem um problema muito problemático A gente não tá nada bem equipado Não, equipado a gente tá Porém, tipo Tô falando com vida, tá ligado Tipo, a gente não tem nenhuma poção Nem nada Bom É, a gente vai ter que aguentar o que a gente tem, galera Ok, tá Pelo menos a gente tem um arco muito forte Um arco que vai garantir a gente pra caramba, né Tem um cara ali, ó Tô acertando ele ali Então, ó Toma Droga, errei, velho Que droga, mano Que droga, que droga Sério Tô tentando acertar os caras tudo que é lado Tipo, mas tá complicado, velho Calma aí Peraí, deixa eu guiar pra cá E tomar um ponte aqui assim, ó Calma Vem aqui assim, ó Boa, galera Tamo aqui na ilha dele Tamo aqui na ilha dele E aí, meu fera Beleza? Bom, mano Espero que você tenha alguma coisa pra mim Tipo, sei lá Recuperar minha vida Aí você... Não, não tem Ai, meu Deus Falar nada pra esses caras Falar nada pra esses caras, velho Olha lá Toma Acertei Fatal Não, não foi fatal Olha lá Não, não foi fatal lá também Calma Pera Atacar uma flecha lá na frente Vai ser acerta E pega uma kill, tá ligado? Já fiz essas coisas, velho É meio estranho, mas ora Tá, já estamos matando esse cara aqui Deixa eu pegar ele E, 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 e Boa Beleza Matou Ah, mano Você não papou minha kill, velho Não, tipo Tinha todo mundo que você matasse Você foi matar justo o cara Que eu tava, tipo Querendo a fim Matar ele Você é louco, velho Sério, não Tipo, é a mesma coisa que, sei lá Você cometeu um crime E, sabe Você tá errado, velho Você tá errado Você tem que saber que você tá errado Vai, vamos matar ele aqui Boa Ok Tem um cara ali também, ó Tem um Oi, oi, meu gão Tudo bom? Tudo bom? Mano Para de ser chato Eu, filha da Tadezura com a minha cara, velho Ele ia contar kill pra mim, mano Que droga Fazer 7 kills, mano Ah, mano Cara burro Bom Beleza, tá Ó Falta um player Que é o Fire Aterrer To frost Marigold Beat Roll Tomato Peraí Tá, bom Peraí Cadê o cara? Ali, ó Ali não tem um boneco de neve, né Que vai morrer agora, né Falou boneco Só falou Só falou bonecão Beleza Toma Mano Fica na sua aí, velho Fica na sua aí Que eu vou Vou chegar fuzilando você, velho Peraí, galera Taquei Travou Ai, mas consegui Acho que travou pra ele também Acho que foi o servidor Mas boa Conseguimos matar Nossa, moleque GG, galera Duas partidas ruins Era pra gente pegar 7 kills Pra aquele tonto morreu sozinho Mas Vamos pra outra partida, mano Vamos aqui Vamos pra outra partida Que o bagulho tá insano hoje Beleza, galera Vai começar aqui a terceira partida Aí Mano do céu Vamos aqui Vamos ganhar essa aqui Ver se a gente consegue Pegar a partida Beleza Bom, mano As duas primeiras partidas Foi insana pra caramba Então, mano Espero que essa aqui Também seja bem engraçadinha Beleza Tá Eu não gosto desses mapas Um pouco pequenos Tipo, eu gosto Porém, ao mesmo tempo Eu não gosto Porque, tipo assim Os caras vêm rushando Muito louco, velho Então É meio complicado Porque o cara não deixa você Nem pegar o item, velho Mas fazer o que, né Bom, vamos aqui Vamos rapidão aqui Pra esse meio aqui Porque, mano Se a gente pega o meio É meio que garantido, tá ligado A gente meio que Sei lá É meio que ganhar Mas se não ganhar A gente tenta, tá ligado A gente, mano Os guerreiros São guerreiros Guerreiros Como diz meu rap, né, moleque A gente é guerreiro Então, bora, galera Bora que bora Equipo peitoral Que eu não tinha Boa, eu fui diamante Mesmo não tendo, tipo A proteção, tá ligado Porém Já ajuda pra caramba Bom, deixa eu tomar isso aqui Né, mano Sempre aparecem uns meliantes Tipo, com Com fogo, tá ligado É estranho E também porque meu blazer Me atrapalha um pouco Tipo, às vezes Ele ia acertar Uma bola de fogo em mim Mas, tá bom Vamos que vamos Então, tentar ganhar Essa partida aqui Que eu já fiz a pontezinha Pra cá Por ele aqui Tá, tem player onde? Tem aqui, ó Aqui tem um player, galera Aqui tem um player E aí, mano Beleza? Então, tipo Velho, eu só preciso Da sua espada Obrigado Beleza? Tá, é o blazer Esse é meio atrasado, né, velho Porque, tipo assim Eu matei o cara E você vem aqui agora Ai, meu arco Atirar nele Tá ligado? Isso é bem retardado Mas ok, tá Só toma Não, só pra ficar esperto Que quem pegou isso aqui Fui, ó Não foi você não, queridão Beleza? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ih, oh Oh, oh Matei Beleza, tá Falta dois players E a gente ganha essa partida Galera Olha lá Olha o meliante aqui, ó Oh Oh, fera Oh, oh Mano, esse cara tá forte Meu Deus Esse cara tá forte E tá louco Ele tá forte Você não matou o meu blazer Você não fez isso com o meu blazer Você pode fazer de tudo Menos isso com o meu blazer Calma aí Nossa, uma dorada Nossa, uma dorada Não, não, não Pera, pera Nossa, uma dorada Calma, calma, calma Boa Como isso aqui Gente, esse pau eu dropei Tem meu arco, velho Não, não dropei não Beleza, tá Tá ali o cara Toma Bom Mano Eu pensei que tinha dropado Meu arco, velho Caraca, mas eu dropei os itens Tudo rapidão ali Já peguei o negócio Tudo certinho E agora, tiozão Mano, e agora é guerra É guerra Pera aí Come isso aqui E partiu Partiu Cadê você? Tá aqui Boa, vamos Vamos, galera Vamos que é o nosso gameplay final E mano, GG, galera Conseguimos ganhar isso aqui Mano, mano GG, sério Mano, três partidas ruins Pra comemorar aqui Nossa sete mil kills Do Sky Wars E mano, por favor, galera Se você tá vendo o vídeo até aqui Deixa o seu like Que é bem importante Sério, dá trabalho Pegar mil e mil kills É muito complicado Já estamos com sete mil e sete e doze kills Então, mano Sério, deixa o like no vídeo Que é bem importante Se inscreve no canal Caso não for inscrito Manda o canal pra todo mundo Tamo chegando a meta aí De quatrocentos mil inscritos Caraca, é muita coisa E galera, outra coisa Minhas redes sociais Está na descrição O Twitter, o Facebook O Instagram, o Snapchat E a fanpage do canal, beleza? E lembrando também Que o canal tem um aplicativo Pro sistema do Android, beleza? Pra celular Ainda não tem pra iOS Mas em breve vai ter provavelmente, beleza? Então é nóis Falows E até o próximo vídeo Por favor, deixa o like no vídeo E vamos tentar bater dez mil likes Beleza? Fui! Tchau! 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 Tchau!